E aí tio, sem graça, acabou a graça fião, ei, só pra dizer, é nóis aqui de novo rapaziada, esquece, aí estamos de volta, eis, caiu meu óculos, caiu meu óculos, e esse óculos aqui ó, a gente coloca quando o vídeo vai ser sério, tá, não tá muito pra graça não, tudo bem que parece que eu vou pra um casamento, porém, vou fazer o que, fui cortar o cabelo, aí o cara do salão deu uma organizada aqui né, falei mano, vou gravar assim mesmo, hoje nós não quero ir pra um casamento não, a gente tá indo destruir partidas cara, tô de volta, hein, realmente voltei pra esse jogo, aí não dá, ele corre no meu sangue mesmo, faz parte, é um jogo que eu não consigo deixar de lado e abandonar, e mais uma vez estamos aqui galera, bom, a música vem vindo, a gente tem que chamar o nosso cumprimento, então você vem, vem tranquilo, naquele famoso, Opa, tudo bom com vocês, aqui quem nos fala sou eu mesmo cara, sou eu pai, sou eu, vai show, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, neste meu vídeo canal, e hoje galera, mais uma vez no Rocket League, o joguinho que eu gosto, vou contar uma coisa pra vocês cara, Esse cenário aqui, preciso dar uma melhorada, na verdade preciso colocar tudo nele ainda, mas algumas coisas estão chegando e algumas coisas eu estou preparando, isso aqui vai tomar uma forma, uma proporção incrível galera, vocês podem ter certeza disso, E eu gosto de gravar assim, desse jeito, pra marcar, porque lá no futuro o bagulho vai ficar bom, vai ficar bom, você pode acompanhar, seja no vlog, seja nesses Rocket League que eu vou trazer, do nada, e assim a gente fica sempre lado a lado e alinhado, beleza, hein, quiser usar um código de apoiador na loja do Rocket League, iShow Easy é um código que te dá sorte, te dá habilidade, né, não sei o que acontece com esse código, é uma recomendação minha, tá ligado, se quiser, você fica à vontade, e vamos que vamos, eu não quero nem falar muito não, vamos puxar em Mplay, Vamos puxar, puxar uma graça, vamos ver se eu consigo, se quiser deixar seu like, fico muito grato, se você não é inscrito, se inscreva, e vem comigo, nessa fase, nessa volta que o pai continua bolando, eu tô ali, e tô lá, vamos que vamos se divertir mais uma vez, nesse jogo, e botar uns gols, né, botar a bola pra entrar, se é que vocês me entendem, que vocês tem a mente meio poluída, vamos, 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 agora, Suave, né, galera, chegamos, tamo aqui no trem, hein, aquela coisa boa, aquela coisa toda, eu tô tentando dar aquela destravada, ó, a gente já mandou um resetinho aqui, ó, dar aquela controlada, suave, isso aí é coisa leve, coisa tranquila, Achou a partida, vamos nessa, hein, chegamos, tamo na Starbase, o bagulho é louco, vamos nessa, a galera nem entrou ainda, chegou só eu, né, chegamos, quando a gente chega em primeira, sim, é que negócio vai ser bom, prontos pra mais uma, vamos, né, foi mal, vai começar o bagulho, e nós não tá muito com a brincadeira, começou, E aí, parceirão, vai fazer o que? Jogar a bola, tranquilo, suave, ó, o outro já vem voando, mas já tomou um, a gente tem que correr atrás do prejuízo, ó, tranquilidade, a gente domina aqui, dá pra eu desenrolar alguma coisa? Você vem suave, você vem tranquilo, ó, usa o último boostzinho no finalzinho pra ele não pegar, aí deu certo, pai, 1x1, tamo aí, tamo na casa, filho, ó, aquele controlinho, a estratégia foi usar o último boost ali, o restinho no final pra ele não pegar mesmo, então, vambora, E aí, meu parceiro tá ali, mas ele tá daquele jeito tão, meio ansioso, meio que indo pra lá e pra cá, explodiu o cara, não conseguiu, mas aqui cê tá ligado, vamos só pra uma dessa, pai, ó, ó, Fazer o que, pai? Fazer o que? Fazer o que? Aí, sem maldade, essa daqui foi boa, essa daqui foi coisa linda, irmão, ó, eu tive que improvisar ali no final, Porque senão eu não ia conseguir fazer esse gol, e foi certinho, tiramos dele, 2x1, vamos pra cima, meu parceiro, esquece! Agora dividida, já vou logo sumir, dei o passe pra ele, vai fazer alguma coisa, não vai, já joga logo pra parede, cê vai vir que numa dessa dá pra se divertir, ó, 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 o cara vai tirar, ó, ó, vai, parça, eu achei que o cara ia atirar, Eu fui calculando com o fato de que eu achei que ele ia bater na bola e não rolou, todo mundo errou a bola e foi gol, é nóis! Se ele passe pra mim, aí nós gostem, relaxa, relaxa, fica tranquilo, rapaziada, fica tranquilo que tem mais, ó, chapelete, ó, tranquilo, vai conduzindo, se vier o outro vai tomar chapéu, gol, 4x2, tá tranquilo, tá lindo, que bom, rapaziada, ó, tem um chapéuzinho, na verdade, que ele não veio e não rolou, foi bem um chapelete, ixi, desistindo, acabou, rapaziada, Primeira partida foi isso, mano, se divertindo tranquilamente, suave, hein, tamo voltando, galera, tamo desenterrando, vem tranquilo, bora pra próxima? Então vamos pra próxima, como que vamos, rapaziada, antes da partida a gente manda aquela, ó, será que vai? Doublezinho, doublezinho, aí, cara, o bagulho vai indo, pai, aí, o negócio vai indo, com o tempo vai pegando de morta, Doublezinho, tranquilo e calmo, coisa que tá aí, coisa que tá lá dentro do gol, pai, e a partida não acha, né, cara, tamo aí na espera, chegamos, hein, começou, hein, começou, vamos que, vamos aí, dividida, nós enrola, beleza, se o meu parceiro estiver esperto já consegue aproveitar isso aí, ó, jogou lá, coisa boa, coisa bela, vem perdona numa dessa aqui, ó, se ele pressionar, aí, ó, ixi, vou logo chutar ele, sai fora, pai, aqui nós tá na casa, sobrou, ó, ó, o gol aberto, ih, deu certo, não pega, os caras não imaginam nunca que isso ia acontecer, os caras deixou o gol aberto, pai, chapéuzinho meio de canto, ó, numa dessa, tranquilo, é, coisa que tá aí, se mantendo esse ritmo tá bom, né, porque depois desses gols nada a ver, pai, mas tá tranquilo, ó, a gente já vem aqui, ia tentar pegar o reset, mas é melhor a gente tentar conduzir, não foi, mas pode servir de passe, foi, 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 pai, meu laço, ó, desigualdade, fiz a limpeza, hein, limpei, limpei a área, dá pra ver ali o replay, ó, bicudando, cara, só mandar dentro do gol, ô, Lucas, é nóis, pai, no junho, beleza, chutei, tirei, tirei, ai, não consegui explodir o cara, sobrou aqui pra mim, aqui eu posso me divertir, ó, elastiquinho, Passou, passou um, passou dois, pateamos, estamos na casa, ó, como que não quer nada, aquela curveta, aquela curveta de rabeta, marcha, marcha, e mais uma dividida, e aí, pai, já chega chutando, então deixa comigo, então, ixi, nós passou reto, achei que o pai ia acertar, é, tranquilo, que aqui tá sobre a nossa posse, beleza, não tá nada, pai, eu não amo o gol, nada a ver com nada, parceiro, aí, uma situação desagradável, eu acho, na minha opinião, cara, vamo, parceiro, vamo, 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 ixi, chutou eu, pai, que isso, irmão, pelo menos fez o gol, né, é o mínimo, já vamo na mema, já vamo na mema, aqui nós conseguimos enrolar alguma coisinha, ó, ó, suave, meu parceiro tá meio afobado, mas o importante é o gol, é isso aí mesmo, Lucas, pra cima, pai, tudo nosso, passe foi bem realizado, ó, passe foi entregue, chegou seu iFood, vai, vai, parceiro, já que você tá todo acelerado, deu o passe pra mim, mas eu não tô ali, tranquilo, deixa comigo aqui, pai, pode deixar, deixa na posse que aqui a gente se diverte, o cara passou reto, eu vou jogar na parede, filhão, hein, pra consagrar, vamo finalizar esse vídeo aqui, que os cara vai logo a sair fora, porque já acabou a partida, vem numa dança, toma! É resetinho, pai, só pra finalizar, coisa boa, os cara saiu, filhão, toma, já era, finalizinho, meu irmão, que isso, chave de ouro, chave de ouro, ouro, chave de prata, chave de tudo que é do novo, hein, pessoal, ah, dá pra se divertir, velho, o importante é isso, o importante é esse sentimento mesmo, de tá em casa, ó lá, suave, quase mil pontinhos, Ah lá, e no final das trocas, ó como nós estamos, rapaziada, hein, vou lá pra vocês uma coisa, eu nunca cheguei nesse ranking, nunca mesmo, é a primeira vez na minha vida, cara, e faz um ano que eu não jogo, mas tô gostando, vocês tão gostando, galera? O importante é isso, vem comigo nessa vibe, se você puder e quiser deixar o seu like, eu fico completamente grato, tamo junto nessa, tô muito feliz de estar trazendo isso aqui de volta, ver vocês acompanhando, pedindo mais, isso pra mim é gratificante, porque eu gosto disso, tamo junto, rapaziada, e de verdade, agradeço a sua atenção, agradeço por ter assistido até aqui, vejo você no próximo vídeo, vlogizada, e em breve eu volto com mais um Rocket Respeitualinho, galera, muito obrigado, esse vídeo aqui, eu, Aishou, vou indo nessa, no próximo vocês já vão ver, talvez, mais evolução na gameplay, e também no cenário, venha comigo, aquele beijão, aquele abraço, até amanhã, e falou, é nóis, rapaziadinha, fui nessa, e encontro vocês em breve, tamo junto, sem mais gracinha, é nóis. tchau, 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 tchau.